Olá pessoal, eu sou o Francisco, sou tio do Né, também sou tio do Né. Estamos a fazer uma campanha, juntamente com os Némanos, para ajudar crianças que estão doentes e que precisam da nossa ajuda. E eu, como acho que a causa é muito meritória, resolvi também dar o meu contributo e apadrinhar aqui este nosso querido Né. Portanto, pessoal, toca ajudar, porque hoje estamos bem, mas amanhã não sabemos se vamos precisar também de ajuda.